Isso aí, isso aí, cenário de defesa, tá bom, vamos para o cenário de defesa, estabeleça uma linha de defensiva, é nóis, posso mudar minha formação, não posso mudar minha formação, putz, tá bom, né, vamos, vamos, formações sintetizadas de novo, tá bom, vamos, vamos no defesa, três rodadas, direções diferentes, proteger sua fortaleza, sintetizadores de suporte, suporte é bom, aonde vai vir, da onde vai vir? Vou colocar bem no meio esse troço, porque ele vai dar tiro, morram, fica morrendo aí, eu acho que eu joguei horrivelmente, morram, isso, perfeito, perfeito, sintetizador de suporte, vai minha gente, vai minha gente, meu Deus, slimes, não morram slimes, isso aí, isso aí, isso aí, peraí, flanco esquerdo, o centro aqui, eu não faço ideia, mas vamos colocar aqui, opa, aqui, slime espiro, vamos colocar slime espiro, aqui, vai minha gente, morram com vento, atira neles, slimes, faça alguma coisa, slimes, deixa eu empurrar o slime aqui, empurra o slime, 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 faça alguma coisa, acorde aí, preguiça, acho que temos que colocar esse bicho aqui, esse outro bicho aqui também, e esse bicho aqui também, vai minha gente, acho que foi uma excelente Essa estratégia, esse pino aqui, eu sou muito bom, eu não jogo jogo de estratégia, mas eu sou muito bom, temos este cara aqui, fica pra cá, vamos colocar mais desse troço aqui, isso aí, isso aí, opa, perfeito, 100% de defesa, nossa, eu sou muito bom, eu sou fantástico, eu sou maravilhoso Nada é mais bonito que eu Tá bom, temos ondas, não temos porra nenhuma pra regular aqui, temos este cara aqui, este cara aqui é forte, então vamos deixar ele pra cá, esta porcaria aqui, vamos tentar deixar ele no meio, esse bicho aqui, vamos tentar deixar ele pra cá, e esse cara aqui, vamos tentar deixar ele pra cá Aí minha gente, toma fogo, toma fogo, parabéns, parabéns, esse troço aqui, vamos deixar ele pra cá, esse cara aqui, vamos deixar ele pra cá, e a mina aprisionadora, pra cá, isso é uma mina aprisionadora? Bom saber, pra gente não cair nela Isso aí meu filho, você vai durar, você vai durar, eu pensei que esse troço atirava alguma coisa, agora que eu vi que é uma mina Ó minha gente, a batalha é pra lá Deixa eu dar uma ajuda aqui, não dá pra dar uma ajuda aqui, vamos colocar, colocar você pra cá, mais uma mina, mais uma mina aqui, bem no pé do cara, quero você aqui Você, você é de tiro, você dá tiro pra cá aqui, ó meus filhos samurai, para de pôs aí, isso, mata os cara O cara tá com um de vida, um teco de vida, mais mina, puta, nem tá explodindo, os cara nem tá chegando aqui, porque eu sou muito bom Isso aí, os cara se encarando aqui, né Eita nóis, eita nóis, esse bicho é forte, tudo bom meu bicho forte, toma, isso, ajudem o cara ali Vou colocar aqui de novo, só tem um, não tem dois, joga pra cá, minha gente, minha gente, joga pra cá Aí, tava ficando desesperado, 99%, beleza, é nóis, é nóis, estamos indo bem, tá bom, pessoal do Shogunato, o pessoal não vai conseguir se ajudar muito A gente bota esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, pode vir, minha gente, pode vir Aqui tem coragem Toma fogo, toma fogo Já gastamos esse troço aqui, pra recarregar o mais rápido possível Coisinha aqui pra gente, Fortaleza Crio, Fortaleza Crio Aqui, isso, matem ele, matem ele Isso aí, não teve nem chance contra a gente Sabe por quê? Porque a gente é muito bom Vou colocar mais mosca aqui Esses slime aqui Minha gente, a frente é pra lá Virem pra lá, vocês não estão virando pra lá Eu não quero Mas, filho, dá pra eu te empurrar? Nossa, dá pra eu ir empurrando o cara aqui Cuspi no microfone aqui Acho que preciso da minha ajuda lá Morra! Perfeito Vou colocar pra cá, mais lixuos pra cá Toma! Isso aí, vocês estão tranquilos, né, seus camarão? Bonitão, hein? A guerra acontecendo aqui e vocês pousando aqui, né? Mais um crio Vamos colocar ele aqui Não, 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 não Um, minha gente, um, minha gente Nossa, o troço quase morreu aqui Nem tava vendo Meu Deus, toda a força tá pra lá Consigo reposicionar vocês Não! Burro! Sacanagem Fiz tudo errado Meu filho, aqui tudo depende de você Eita porra! Por favor, matem ele Vocês vão ter que se virar aí Porque eu vou ficar com esse bicho aqui Ô camarão Consigo te empurrar aí, camarão Vai lá, isso Meu Deus! Morra! Cadê a coisinha? Cadê a coisinha? Meu Deus, meu Deus! Tá tudo dando errado, mas tudo bem Olha, eu não ganho ponto pra cá Não! Mitachur! Eu já mato você Ou o bicho te mata aí Isso aí, perfeito 96, estamos bem ainda Mais um bem! Próximo nível Temos um guarda da ruína Putz Tá bom Temos esse troço aqui A gente deixar ele bem aqui Fogo Aqui Gelo Aqui Vai você aqui Toma! Nossa! Seu otário, você congelou! Morra! Seu otário Seu otário, você congela! A defesa inteira depende desse cara de canhão aqui O camarão veio ajudar aqui O camarão não vai conseguir fazer porra nenhuma Meu Deus! O robô morreu! Defesa inteira depende desse cara Bota esse cara de novo aqui Bota esse bicho de novo aqui Pneu! E aí? Roubou a segunda geração aí Defesa inteira Toma! Ô minha gente, ô minha gente Estamos perdendo um pouco, mas tudo bem Não matem minha base, por favor Tá, a gente precisa de mais defesa aqui Meu Deus, duas moscas Não, flanco esquerdo, não! Pessoal, ajudem ele Eita, nós guarda da ruína Recarrega, recarrega Esse bichinho de canhão é meio fraco Não, minha base Isso Congela isso, seu otário Vai camarão, vai camarão Camarão! Aguente não, camarão! Vai mosca! Vai abelha! Isso não é uma mosca, é uma abelha, né? Meu Deus, morreu! Aí! 95, ainda estamos bem Todo mundo morreu Próximo nível Centro e flanco direito Temos só porcarias, né? Pra enfrentar coisas piores Tomara que a gente não morra Vamos colocar esse bicho aqui Esse bicho aqui Esse outro bicho aqui E esse outro bicho aqui E daí a gente faz alguma coisa assim Toma! Venham mais pra cá, por favor Esse robô é bom Meu Deus, todo mundo morreu aqui Um iremita Aqui Joga outro iremita aqui Aí! Morreram, morreram Flanco direito Prenda os caras aqui Tamo com a recarga É nóis Nossa, você rebola, hein? Você é mais alto que a Lumine Caralho Não, meu filho Não, meu filho Isso, prende ele Prende ele Nossa! Essa foi fantástica Essa foi fantástica Bota esse bicho aqui Vamos ficar um pouquinho segurando esse cara Dá pra botar ele bem aqui Isso aí, você vai ficar aqui Não! Tudo depende do cara de canhão Vamos travar o cara aqui E vamos botar um cara aqui também Porque esse vai ser difícil Esse vai ser muito difícil Tomara que a gente não morra Batalha final É nóis, é nóis Toma! Essa aguinha não tá com muita coisa não Isso aí, trava o cara Seu otário Seu cara morreu que não Não, sai daqui, sai daqui Matem eles Vai você Vai, Eremita, vai Preguiça Acabou? Vamos colocar esse troço aqui Dá pra dizer que a gente colocou Vai, meu filho Nossa, levou Coisa lá Cara Beleza, 99 É nóis, é nóis Resgata tudo aí O importante é ficar rico Segundo a Dori Nossa, a gente vai ficar rico mesmo aqui É isso aí Vamos ver a análise de progresso Nossa, eu ganhei um tocador de nuvens O que? Eu ganhei um arco Ganhei mais gemas Gemas não, é coisas, né? É isso? Eu acho que é isso aí Nossa, completamos tudo Muito bom, muito bom o joguinho Brabuletas e moscas e mitachurs e caos Muito bom o seu joguinho A Rosária adorou muito Nossa, sai da frente os bagulho aí Rosária cinza O sido Você tem sido, né? É nóis, minha gente Muito bom, Rosária Muito bom, Rosária Esse foi o joguinho do evento de alguma coisa Simulação aprimorada de segurança mútua Nossa É nóis, é nóis, minha gente É nóis Até mais E aí E aí E aí Deus Obrigado.